A importância da comunicação pública e de qualidade se faz necessário. Porque nós, a minoria, não temos vez nos meios de comunicação particulares. O nosso povo necessita desse meio de comunicação para podermos divulgar nossas lutas e conquistas. Por esse motivo, o povo da Policari é contra o fechamento da EBC.